Porque o namoro é uma preparação para o matrimônio, tá? E também é uma ferramenta espiritual de amadurecimento. O processo de amadurecimento espiritual passa pelo namoro e pelo matrimônio, tá? Quando a gente entra em um relacionamento monogâmico com uma outra pessoa, a gente precisa mudar comportamentos, aprender a aceitar mais como o outro é, tá? Assim como desenvolver ferramenta de perdão, auto-perdão, diálogo, paciência, tolerância e amor. Então, todos esses estados de consciência, dessas ferramentas que eu acabei de falar para vocês, de perdão, auto-perdão, diálogo, paciência, tolerância e amor, são extremamente poderosos e são estados mais elevados de espiritualidade que a gente precisa alcançar para fazer um namoro dar certo, tá? Isso significa que só para fazer um namoro dar certo, eu preciso ter um nível de maturidade maior como ser humano. Então, o namoro acaba se tornando um veículo de amadurecimento espiritual, tá? Então, o namoro acaba se tornando um veículo de amadurecimento espiritual, tá?